O dia é que a Helena faz um mês, gente. É, mês-versário da Helena. A gente vai lá com o bolo, mostra aí o bolo, Mariana. Por que você não quer mostrar a cara, Mariana? Eu porque não. Ai, meu Deus, vamos. Vamos tentar? Cuidado. A gente veio por outro caminho. E eles foram pelo caminho normal lá, pelo atalhozinha. Quer dizer, aqui também vai ser um atalhozinha. Vamos ver quem vai chegar antes. Tem umas casas muito bonitas também. Pond Lane. Essa casa virando aqui. Essa rua é muito legal. Esses muros antigos, assim. Muito legal. E aqui tem uma mulher que cria galinha. Olha lá as galinhas lá, que bonitinhas. Meu sonho, criar galinha. Ai, que frio. Se eles chegaram mais rápido, é porque eles andaram mais rápido. O problema é que o Dan anda rápido, né? Achei que fosse eles, mas não era. Vamos lá. A gente chegou primeiro. A gente chegou primeiro? Não, não é. Chegamos sim, eu estava vendo a cabeça marina lá. Não é maior. É sim. Não, não é a Mariana. Tá bom. Será que eles chegaram mesmo? Eu acho que eles chegaram comigo. Ah, acredito. Ah, é sacanagem que eles chegarem lá e a gente não taca o bolinho, irmão. Eu vou doida com eles. Ah, é sacanagem, né? A gente não tá esperando a gente ali. É, eles chegaram primeiro porque a gente teve que fazer a volta por lá. Mas é linda essa vila, né? É muito bonita. Eu precisaria deles pra segurar o pé, a deles pra segurar o bolinho. Não é sacanagem. Deixa eu ir lá. Não é sacanagem. A Mariana acantou tudo. Caguetou tudo. Caguetou tudo. A gente está tudo esclamando. A Mariana é mais trana. Eu também estava achando que eles iam chegar primeiro. Eu também estava achando que eles iam chegar primeiro. Eu preciso de ajuda agora. Mas eu vou afandar lá depois, não tem como. Tem muito vento. Ué? 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 Eles não chegaram. Ué? O que aconteceu? A gente chegou primeiro. Ué, o que aconteceu? Estão escondidos? Que estranho. Eles não podem entrar na casa do Rafa, né? Espera. Que estranho. Não pode. Onde que eles foram? Não pode demorar tanto assim. A gente não correu, não fez nada. O que vocês estão esperando a gente lá? Vamos lá olhar? Será que eles estão parados lá esperando a gente? Você quer que eu segure isso aí e você vai lá ver? Vai ser. Vai. Tchau, gente. Tchau, gente. Não estão lá? Meu Deus. Meu Deus. E o mistério continua. Onde estão Dã e Marina? Será que alguém roubou eles? Eu acho difícil. Eles devem ter, porque não tem lógica. O atalho deles era menor que o nosso. Olha o bolinho para o mês-versário da Helena. O que é isso? Estamos esperando? Nãe? Não, vocês chegaram agora. Estamos esperando faz tempo. Nós chegamos aqui há anos atrás e eu estou perguntando onde ele estava então nós estávamos procurando você Ok, vamos lá então Você pode levar os presentes e coisas? Eu vou levar os cupcakes Ok, vamos lá Meu Deus, eles se perderam Acende a vela Acende a vela Acende a vela Mas só que a vela vai ficar muito Meu Deus Aí vai protegendo É Protege ela Protege Eu achei que vocês tinham voltado para casa Aliás, vocês devem ter voltado, aconteceu alguma coisa Eu vou fazer Olha a campainha amanhã Vai ficar com a campainha Vai ficar com a campainha Vai ficar com a campainha Ah, eles se acordem Ei Feliz mês-versário para a Helena Ei Ei Helena Ei Feliz mês-versário Helena Ei Um mês Um mês Para você Esse mês-versário Muitos meses de vida Anos, meu Deus Valeu עAnda Ficam 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 Tchau, tchau.